Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre a urgência e a importância da conversão pastoral de nossa Igreja, para podermos realizar este sonho que temos na Igreja do Brasil de fazer destas novas paróquias, uma nova paróquia formada por comunidades autênticas, vivas e fraternas. Para acolher a todos, é necessário receber cada pessoa na sua condição religiosa e humana, sem colocar de imediato obstáculos doutrinais e morais para a sua chegada. Trata-se de uma atitude misericordiosa da Igreja. Durante o caminho da fé, a pessoa será orientada a uma conversão e conhecerá a doutrina e a moral cristais, assim num processo gradual. Na pedagogia divina, o abraço materno da Igreja vem antes de tudo. A conversão pastoral da paróquia faz com que ela seja uma instância de acolhida e missão. Uma casa de portas sempre abertas para promover a cultura do encontro, como diz o Papa. Um dos sinais de abertura e acolhimento é deixar as portas da Igreja ou capela abertas para que as pessoas possam rezar sempre que desejarem. Nem sempre é fácil deixar a Igreja aberta devido a problemas de segurança, mas, de alguma maneira, se deveria vencer as resistências a encontrar possibilidades. Outro importante gesto seria rever os horários das celebrações, missas ao meio-dia, atendimento do padre à noite e missa com jovens em horários alternativos. Não apenas alguns exemplos que podem ajudar a entender como deve ser este acolhimento e esta pastoral missionária. para que as comunidades sejam renovadas devem ser casa de iniciação à vida cristã, onde a catequese deve ser uma prioridade. Um novo olhar permitirá uma nova prática. A catequese, como iniciação na vida cristã, ainda é desconhecida em muitas comunidades. Um dos grandes desafios da pastoral paroquial é fazer com que os membros das comunidades cristãs percebam aquele estreito vínculo que há entre batismo, confirmação e eucaristia. precisamos passar da catequese como mera instrução para a metodologia ou o processo catecumenal, assim como a orientação do ritual da iniciação cristã de adultos e também do Diretório Nacional da Catequese. Nesse sentido, padres, catequistas e a própria comunidade precisam de uma conversão pastoral para rever a catequese de adultos, de jovens, de adolescentes e de crianças. É indispensável seguir os tempos e as etapas do catecumenato e propor, mesmo para os membros da comunidade, uma formação catecumenal que percorra os processos da iniciação, desde o querigma e conversão até o discipulado, a comunhão e a missão. Só haverá revitalização das comunidades com uma catequese centrada na Palavra de Deus, expressão maior da animação bíblica da pastoral. A catequese tem de ser impregnada e embebida de pensamento, espírito e atitudes bíblicas e evangélicas, mediante um contato assíduo com os próprios textos sagrados. Sendo casa da Palavra, a paróquia deve promover uma nova evangelização. Muitos paroquianos ainda não se familiarizaram com a Bíblia. A Palavra é saboreada na experiência comunitária da leitura orante, da leitura divina. A Palavra, dirigindo-se a cada um pessoalmente, é também a Palavra que indica, edifica a comunidade que constrói a igreja. Assim, a Palavra de Deus torna-se a contínua animação da vida, animação da pastoral de todos os membros da comunidade. Somente em comunidade e em comunhão com a igreja, a pessoa poderá ler a Bíblia sem reducionismos intimistas, fundamentalismos e ideologias. Nesta altura, nós temos que lembrar a importância da homilia, centrada nas leituras da Bíblia, proclamadas na celebração e confrontada com a realidade. A homilia precisa ser breve, como diz o Papa Francisco, capaz de falar a linguagem dos homens e das mulheres da cultura atual. Pela homilia, a comunidade é levada a descobrir a presença e a eficácia da Palavra de Deus em sua vida. Quem recebe a missão de pregar deve evitar discursos genéricos e abstratos que escondem a simplicidade da Palavra de Deus. Ou também não deve fazer divagações inúteis que ameaçam atrair a atenção mais para o pregador do que para a mensagem evangélica. Isso implica preparar a homilia com meditação e oração, a fim de pregar com convicção e paixão. Nesse sentido, vale recordar o questionamento do Papa Francisco. A exortação do Papa Bento XVI, Verbum Domini, recomenda a celebração da Palavra de Deus como ocasião privilegiada de encontro com o Senhor nas comunidades, onde não é possível, por causa da falta de sacerdotes, celebrar o sacrifício eucarístico nos dias festivos de preceito. Contudo, é fundamental oferecer uma boa formação aos ministros da Palavra, especialmente conhecimentos litúrgicos e técnicas de comunicação, para que possam exercer seu ministério com bom êxito. Muitas comunidades sentem a alegria de se encontrarem para a celebração da Palavra quando o ministro é humilde, acolhedor e reflete a Palavra de forma simples e direta. De outra forma, muitas comunidades têm fraca participação nas celebrações, justamente porque os ministros não estão suficientemente preparados ou acolhem friamente. O que é dito dos ministros leigos também vale e se aplica também para os ministros ordenados. Após o Conselho Vaticano II, nas celebrações litúrgicas, buscou-se maior participação da Assembleia. Entretanto, algumas experiências têm mostrado que às vezes se fala demais e se reza pouco. Corre-se o risco de algumas celebrações serem realizadas sem a espiritualidade devida. Tanto os ministros ordenados quanto as equipes de liturgia precisam vivenciar o que celebra. De outra forma, algumas celebrações não remetem ao mistério, reduzem a liturgia ao encontro das pessoas entre si. Comentários longos, cânticos desalinhados com a Palavra, humilhas longas, ausência de momentos de silêncio, são alguns dos aspectos que merecem a revisão. Na celebração eucarística, a comunidade renova a sua vida em Cristo. A Eucaristia é escola de vida cristã. Também, a adoração ao Santíssimo Sacramento é prolongamento da celebração eucarística e esta adoração educa a comunidade para permanecer unida com Cristo. Mas é necessário evitar a separação entre o culto e a misericórdia, a liturgia e a ética, a celebração e o serviço aos irmãos. O Cristo reconhecido na Eucaristia remete sempre ao encontro e serviço dos pobres. As comunidades eclesiais que se reúnem em torno da Palavra precisam valorizar o domingo, o dia do Senhor, como o dia em que a família cristã se encontra com o Cristo. O domingo, para o cristão, é o dia da alegria, do repouso, da solidariedade. A celebração eucarística ou a celebração da Palavra é este momento mais importante da semana daqueles que participam das comunidades. Que nós possamos ter uma vivência mais forte do dia do Senhor e que a comunidade cresça neste encontro com a Eucaristia ou com a Palavra. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.